Miga, eu ganhei 120 mil Robux e eu vou dar metade para você. Sério, migo? Que legal, vamos lá nos trocar. Vamos. Você ficou bem, bonita Larissa. Obrigada, você também está lindo. Vamos procurar um grupo? Bora. Amor, hoje eu trouxe minha irmãzinha para vocês se conhecerem. Nossa, amor, ela é muito fofa. Oi, meninas, meu nome é Lara. Oi, lindinha. Pessoal, tem duas pessoas querendo entrar, vou deixar eles entrarem no grupo. Ok. Eita, que gata, sempre gostei das ruivinhas. Oi, pessoal. Oi, galera. Oi. Vamos nos apresentar? Bora. Eu vou começar, meu nome é Rebeca, tenho 15 anos e essa sou eu. Perfeita, né, amor? Maravilhosa amiga. Muito linda. Mais que perfeita. Obrigada, gente. Ela é muito gata, pena que ela namora. Meu nome é Juliana, tenho 16 anos e essa sou eu. Linda, amei seus cachinhos. Perfeitar. Uma deusa. Bem bonita. Legal. Meu nome é Igor, tenho 17 anos e esse sou eu. Lindo migo. Gato. Perfeito. Gamer. Gamer. Top mano. Meu nome é Larissa, tenho 15 anos e essa sou eu. Caramba, nunca vi outra garota mais gata. O que você falou, amor? Falei fofa, amor. Linda. Muito bonita, amiga. Bonitinha. Obrigada, amores. Meu nome é Matheus, tenho 17 anos e esse lindão sou eu. Lindão mesmo, amor. Gatinho. Bonitinho. Chato e insuportável. Obrigado, galera. Meu nome é Lara, tenho 8 anos, mas não vou mostrar minha foto porque sou criança. Miga, vamos. Vamos. Também vou. Agora tenho aula de espanhol. Eita, como habla. Cá, 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 cá. Nossa, Larissa, te achei muito gata. Quer ir lá em casa para a gente assistir um filme? Claro, gatinho. Umas 8 horas eu passo lá, me manda localização no Insta, meu Insta é Itis, Laris. Ok, vou estar te esperando. Meu irmão é um safado. Vou contar tudo para minha cunhada. Maninho, me dá dinheiro para mim comprar um lanche. Toma. Obrigada, maninho. E se a sua irmã contar para sua namorada? Fica tranquila, gata. A minha namorada é cega de amor por mim? Ok, vou confiar em você. Cunhada. Oi, fofinha. Precisa de alguma coisa? Eu não, mas você precisa cuidar um pouco desses seus chifres, né? Chifres? Do que cê está falando, Lara? É que meu irmão está te traindo com a Larissa. Quando eu estava vindo te contar, eu olhei para trás e vi ele beijando ela. Meu amorzinho, seu irmão jamais faria isso comigo. Eu sei que ele me ama. Você é meio lerdinha ou vou ter que repetir. Eu estou falando sério. Eu vi ele beijando ela com meus próprios olhos. Ok, ok. Já que você tem tanta certeza, me mostra. Ok. Ok. O que está acontecendo aqui? Nada, amor. Eu e a Larissa estávamos pensando em um dia para sair todo mundo do grupo junto. Entendi, amor. Viu, Lara? Eles não estão fazendo nada de errado. Você exagerou. Ou eu sou muito exagerada ou você é muito sonsa, né? Sou uma pessoa muito lerda, não ia perceber que está sendo traída. Af, nem vou perder tempo. Estou indo. Tchau. Amor não liga para minha irmã. Às vezes ela é exagerada. Mas você sabe que eu nunca te trairia, né? Eu sei que você nunca faria uma coisa dessas. Mas tudo bem se sua irmã for meio exagerada. Toda criança é assim às vezes. Mas a gente conversa mais tarde. Preciso ir agora, amor. Tchau. Ok, amor. Tchau. Ela é muito lerda. Sem kkk. Juliana, eu estou muito apaixonado pela Rebeca, mas ela já namora. O que eu faço? Me ajuda, por favor. Vixi amigo, está apaixonado por uma pessoa difícil. Para Rebeca se apaixonar por outro, só um milagre bem milagroso. Eu percebi. Oi, pessoal. Oi. Preciso muito da ajuda de vocês. Meu irmão está traindo a Rebeca com a Larissa. Eu tentei fazer ela ver ele se beijando hoje mais cedo. Mas minha cunhada é muito lerdinha. Nossa. Nunca pensei que a Larissa era desse tipo de pessoa. Mas pode ficar tranquila que eu vou ajudar no que for preciso. Eu também vou ajudar. Mas como vamos provar para Rebeca, vai ser meio complicado. Porque ela acha que o seu irmão é perfeito e que ele nunca trairia ela. Verdade. Mas todo dia ele fica com ela atrás da barraca de sorvete. A gente vai para lá. Aí depois mandamos uma mensagem para minha cunhada falando para vir tomar sorvete junto com a gente. Daí quando ela chegar ela vai ver os dois. O que acham da ideia? Muito boa a ideia. Acho que vai dar certo. É verdade. Eu também acho que vai funcionar. Vocês já mandaram mensagem para minha cunhada? Eu mandei. Ela falou que já estava chegando. E aí, gente. Quero meu sorvete de chocolate com morango. Olha para trás. Ué. Não estou vendo nada, gente. Meus deus, cunhada. Além de ser sonsa é cega. O quê? Não posso aceitar isso. Vou fazer vingança. Rebeca, não queria que você ficasse triste. Mas eu espero que você encontre uma boa pessoa. Tchau, pessoal. Tchau. Amiga, o que você vai fazer? Quer saber? Vou superar e vou dar uma voadora e lacrar na cara desse rato de esgoto. Amanhã no grupo já vou chegar lacrando e dando voadora nos dois. Não posso deixar barato para eles. E eu também vou fingir que estou namorando com o Igor e depois já dou o pé na bunda dele. Eu topo para te ajudar. Ok, ótima ideia. Então pode indo na frente. Aí depois eu e o Igor vamos chegar juntos de mãos dadas. Ok. Vamos, Igor. Vim aqui perto porque temos que chegar de mãos dadas. E quando estivermos lá no grupo, temos que nos beijar para ele ficar com ciúmes. Beijar? É, mas tem que ser um beijo de verdade para eles ficarem com ciúmes. Ok, vamos. Oi, gente. Vocês viram a Rebeca e o Igor? Oi, amiga. Eu não falai com eles já tem um tempo. Eu também. Eu mandei mensagem e liguei para a Rebeca. Mas ela não me respondeu e nem retornou a ligação. Amor, você está me traindo com esse cara que você nem conhece direito. Sabe de uma coisa? Eu não estou traindo. Só estou dando troco. Você traiu o primeiro com essa cabrita véia. Eu vou te dar três segundos para sair daqui. Um, dois, três. Gente, já vou indo. Miga, espera. O Igor queria falar um negócio para você. Né, Igor? É. Na verdade, eu esqueci. Quando eu lembrar, eu falo. Ok. Já vou. Tchau. Migo, você tinha que falar que estava gostando dela. Agora não é um bom momento. Vou dar um tempo para ela esquecer o ex-namorado. Você está certo. Eu te entendo. Rebeca. Oi, Igor. É que desde que a gente se conheceu, eu comecei a gostar de você. Quer namorar comigo? Quero. Também estou gostando muito de você. Uau. Chippo demais esse casal. Parabéns, pessoal. Obrigado, amiga. Obrigado, amiga. Obrigado, amiga.